Questão 126, aí tá assim, o texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão ampliada de saúde. O fator que possibilita identificar essa perspectiva é o A, aqui é saber, né? Então vamos ao texto, ó. Entrevista com Terezinha Guilhermina. Terezinha Guilhermina é uma das atletas mais premiadas na história paraolímpica do Brasil e um dos principais nomes do atletismo mundial. Está no Guinness Book, acho que eu tenho que falar, gente, perdão, Book, Guinness Book, de 2013-2014 como a cena mais rápida do mundo, observatório. Quais os desafios você teve que superar para se consagrar como atleta profissional? Terezinha Guilhermina. Considero a ausência de recursos financeiros nos três primeiros anos da minha carreira como meu principal desafio. A falta de um atleta guia para me auxiliar nos treinamentos. Me obrigava a treinar sozinha e, por não enxergar bem, acabava sofrendo alguns acidentes como trombadas e quedas. Observatório. Como está a preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016? Terezinha Guilhermina. Estou trabalhando intensamente com vistas a chegar lá bem melhor do que estive em Londres. E, por isso, posso me dedicar a treinos diários, trabalhos preventivos de lesões e acompanhamento psicológico e nutricional da melhor qualidade. Aí está a fonte, né? Legal, o texto aí relata sobre a Terezinha. A Terezinha é uma atleta paralímpica e ela relata como que foi a vida dela para ela chegar onde ela chegou, né? Então, muito bacana esse texto. O texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão ampliada de saúde. O fato que possibilita identificar essa perspectiva é ou há... Então, a gente lê o texto, né? O Anselmo quer saber aí qual o fator possibilita identificar essa perspectiva da prática corporal e qual visão ampliada da saúde aí para ela. A Aspecto Nutricional, no texto fala sobre aspectos psicológicos e nutricionais, porém, não é esse o objetivo geral, né? Da visão ampliada da saúde dela. Então, tem outros aspectos também, não é só nutricional, tem psicológico, tem o auxiliar no tratamento, não é um treinamento, é um tratamento de treinar, né? Auxiliar no tratamento do treinamento, tem o atleta, guia, então não é só questão de aspecto nutricional. Bem, condição financeira, essa tá certa. Porque ela mesmo relata, né, que antes ela até caía, ela precisava de várias outras especialidades aí que ela, quando não tinha, né? Ela era um treinamento, assim, um pouco precário pra ela. Ela precisava de enfrentar muitos desafios. E aí, ela vem depois e fala que tá trabalhando mais intensamente, depois que ela teve acesso aí a melhora financeira, né? Ela tem aí várias coisas, trabalhos preventivos, treinos de trabalho diário preventivos, tem contra lesão, tem a comunidade psicológica, nutricional. E a vida dela aí tá bem melhor quando ela teve a condição financeira. Então, a condição financeira ajudou aí nessa visão ampliada da saúde dela, sim. Então, tá certo. C. Prevenção de lesão, então, isso vem depois da questão financeira. Isso é uma consequência. Então, não é só a prevenção da visão financeira. Porque se ela tivesse só a prevenção da visão financeira, ela precisava aí também de outras coisas, né? Um tratamento psicológico. Então, só a visão financeira. Olha, a prevenção de lesão. Bem, treinamento esportivo. Ela precisava aí de treinamento esportivo, sim. Mas ela já tinha esse treinamento esportivo, só que era precário. Então, não. É. Acompanhamento psicológico. Então, o acompanhamento é a parte também. É um aspecto, é uma parte de todo. Ou seja, o tratamento abrange não só o psicológico, mas sim como um todo. O que foi conseguido depois da melhora da questão financeira, que ela teve mais qualidade, né? Aí ela pôde ter melhor acesso, né? Depois. Aí ela pôde ter acesso ao acesso de treinamento psicológico, nutricional. Então, foi através da questão, né? Da condição financeira. Só lembrando também, né? Que essa questão aí é a questão que entra na área da educação física, né? É... Que o Enem aborda aí, na linguagem de cósmica, são questões de educação física. Que o Enem aborda aí é a questão que entra na área da educação física.